Olá meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos, domingo dia 30 de janeiro Reflexão do Evangelho que está em Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 30 A passagem do Evangelho de hoje começa com o versículo 21, o versículo que terminou a passagem do domingo passado Onde Jesus vai dizendo, hoje se cumpriu esse oráculo que acabaste de ouvir, que é aquele oráculo do profeta Isaías Quer dizer, Jesus ali se apresenta como o Messias, aquele povo E as pessoas, ele estava ali na região dele, onde a família dele morava, onde ele foi criado Nazaré na Galiléia, as pessoas ouvem cheias de admiração, as palavras cheias de sabedoria da boca de Jesus Eles ficam admirados, mas eles começam a questionar Mas este não é o filho de José? Nós conhecemos a sua família E como pode ser o Messias? Na verdade aquele povo não acredita e não consegue acolher a proposta de Jesus Não consegue acreditar que realmente ele é esse enviado do Pai Por quê? Porque eles esperavam que um rei glorioso, um grande sinal Imaginava algo totalmente diferente, um rei cheio de pompas, de autoridade que chegasse destruindo tudo Era a visão que eles tinham desse Messias que chegaria E aí Jesus vai dizer que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria Jesus ainda vai dizer que eles iriam pedir sinais Fazem aqui os sinais que nós ouvimos dizer que fizessem em Cafarnaum Os grandes milagres e sinais E Jesus depois vai falar que ali não faria sinal nenhum porque aquele povo não acreditava E ele vai citar o exemplo aqui de dois profetas de Elias Que quando houve uma grande fome ali na região de Israel Vai dizer que ele não foi enviado E tinha muitas viúvas em Israel, pessoas passando necessidade E ele não foi enviado a nenhuma viúva de Israel Mas a uma viúva da Sarepta, da Sidônia Uma estrangeira que não pertencia ao povo de Israel Vai falar também do profeta Eliseu Que havia muitos leprosos em Israel Mas ele não foi enviado a nenhum leproso de Israel Se não a um estrangeiro, a Naamã, um sírio Quer dizer que não pertencia ao povo de Israel também Na verdade os conterrâneos de Jesus rejeitam e desprezam essa proposta Por esperar algo diferente Mas Deus é simples A proposta de Deus é simples para quem acolhe com um coração simples essa proposta É a fé que nós devemos ter nesse Deus que age de maneira simples Então irmãos, a salvação não está como aquele povo acreditava Que era só para o povo de Israel Não, a salvação não é para todos Para todos aqueles que acolhem a proposta de Deus E aí vem para nós uma reflexão Não basta nós estarmos na igreja Participando ali dos ritos, dos preceitos Acreditando que isso basta para a nossa salvação Não, é preciso realmente acolher esse projeto de Deus Essa proposta de Deus Está na igreja sim Mas nos deixar transformar pela palavra e pelo projeto de Deus Nos deixar converter por Deus É preciso a conversão do nosso coração Não basta estar ali Como aquele povo não bastava ser de Israel Precisariam acolher a proposta Então às vezes nós ficamos a vida inteira dentro da igreja Participando dos ritos, dos preceitos Mas não nos deixamos transformar E muitas vezes aquele que viveu longe da igreja o tempo todo E lá no final da vida ele conhece Tem um encontro com Deus e se deixa transformar Essa pessoa pode se salvar Enquanto nós que vivemos a vida inteira ali cumprindo ritos e preceitos Mas não nos deixamos converter Podemos perder essa graça da salvação E outra coisa muito importante para nós É valorizar aqueles que estão perto Veja bem Por que aquele povo rejeitou? Porque a família de Jesus era dali Eles falaram Como que pode um Messias, o Deus Vim aqui de uma família que nós conhecemos? Muitas vezes nós agimos assim também em nossas vidas Não valorizamos a nossa família A família que Deus nos confiou Que Deus colocou em nosso caminho A família do outro é sempre melhor O marido da outra é sempre melhor A esposa do outro é sempre melhor Os filhos dos outros são sempre melhores Os pais dos outros são sempre melhores E acabamos não acolhendo as graças Que nós podemos receber através dos nossos familiares Que Deus colocou em nosso caminho Então é importante a gente entender isso também No nosso trabalho O trabalho, o emprego do outro é sempre melhor E não nos abrimos as graças Daquilo que Deus nos confiou Daquele trabalho E não colhemos os frutos daquele trabalho Porque estamos olhando Para as coisas que estão longe E não valorizamos aquilo que está perto Então, irmãos, a proposta para nós Nesse domingo, através dessa passagem do Evangelho Acolher com simplicidade A proposta de Deus que é simples Não esperar sinais grandiosos Mas antes Eu confio em Deus Eu me abandono em Deus Para depois eu ver as graças Não querer ver as graças Para depois crer em Deus Então acolhermos essa proposta Valorizarmos aquilo que Deus nos concede E valorizarmos principalmente Os sacramentos Que Jesus deixou na nossa igreja Que são vias de santificação para nós Nós temos tudo ali à disposição Que Jesus colocou à nossa disposição Na igreja E muitas vezes também desprezamos E rejeitamos esses sacramentos Ou somos indiferentes Ao receber esses sacramentos Então, muito mais o que está na igreja Muito mais aquele povo Que era o povo de Israel O povo da promessa Muito mais que nós estarmos na igreja Que possamos nos abrir A uma verdadeira conversão Acolher a proposta E viver os ensinamentos de Jesus Um santo e abençoado domingo Uma semana abençoada A toda a sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém